São 10 horas da noite, nós estamos no aeroporto de Lisboa só pra buscar um carro. E eu tô morta, porque eu não dormi direito essa noite, acordei super cedo pra curso, mas a gente veio buscar um carro que amanhã de manhã a gente tá indo pro porto. Então, vou fazer um vlog dia a dia aqui pra vocês verem essa jornada. É isso, até amanhã. Então, pelo menos eu iria tentar. Oi, 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 pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Vergal e este é mais um vídeo do blog Turis Life. Na verdade, essa foi mais uma tentativa de gravar um vlog pra vocês em tempo real, mas que não deu nada certo, como vocês vão perceber. Bom dia. Bom dia. Solta? Não. Vai dar quando você sair de dia. Vou pegar a pé na estrada agora. Bora. Partilporto. E no dia seguinte nós colocamos o pé na estrada com aquele tempo lindo, aquele céu azul maravilhoso. Só que não. Lá no Instagram eu comentei com vocês. que nós ficamos hospedados em Espinho, não no Porto. Mas Espinho tá muito próximo do Porto, então nós tínhamos ali um acesso rápido. Com 20 minutinhos de carro até o Porto. Ou então acesso de comboio, de trem. E de Espinho, pegando o comboio, era só você descer ali na estação São Bento, já no centro do Porto, e começar o seu tour por ali. Então no primeiro dia nós chegamos em Espinho, fomos almoçar num restaurante em Espinho mesmo, aliás, Cristal. Gostei bastante do restaurante, muito bom. Fomos até o Airbnb, nos instalamos, esperamos os amigos dos nossos amigos chegarem. E então fomos pro final do dia, lá pro Porto. Chegamos ali pela Vila Nova de Gaia, né? Que é a outra margem ali do Rio Douro. E fomos conhecer o Porto com aquele tempo lindo, bem gostoso, com garoa, com frio. Estamos aqui no Porto, com o tempo fechado, com chuva, só pra variar. Então, né, estamos aqui, nesse vento. Não dá, ó, eu sou mais tijosa. Esse lá está meio vermelho, hein? Estou vermelha? Seu nariz está. É o vento. Estou gravando. É, também é pra cá. Está muito cheio aqui, está ventando bastante. Cadê a roda gigante? Isso aqui é pro vídeo, tá? Você sabe, né? Andamos um pouco por ali, pelo Cais da Ribeira. E então encontramos uma cave, e eu não lembro o nome. Paramos pra comer alguma coisinha, pra beber alguma coisa. Mas, por incrível que pareça, nós não tomamos vinho do Porto. Enfim, eu falei, eu não estou nem pra turista nessa viagem, porque foi tudo assim, meio sem planejamento. E estamos e vamos, e foi. No segundo dia, então, nós acordamos mais tarde, e fomos novamente pro Porto. E lá, nós fomos fazer o passeio da parte histórica, mas assim, fomos andando sem nenhum guia, sem nada planejado. A gente foi andando e foi vendo o que tinha pra ver pelo caminho. E aí, nós passamos por alguns lugares que eu dividi com vocês nos stories. Veja só. Foi a primeira experiência entrando numa igreja do Porto. E, gente, na primeira igreja eu já fiquei assim, de queixo caído. Vocês não têm noção. É muito lindo, muito lindo mesmo. Assim, tudo dourado, a riqueza de detalhes. Ali, nós fomos andando e chegamos na Praça da Liberdade, e eu postei uns stories, e sem querer, gente, eu registrei uma videocassetada, e eu acho que nem vocês não perceberam lá no Instagram, porque ninguém disse nada. Mas, enfim, ali do lado, de onde essas meninas caíram, tem uma estátua de Dom Pedro, que pra gente, brasileiros, é o Dom Pedro I, e aqui em Portugal é o Dom Pedro IV. Dali, nós subimos pra Torre dos Clérigos, e nós não entramos na igreja também, já era, já tava assim, quase que um fim de tarde, tava frio e tinha fila pra tudo, e a gente só tava andando, vida leva eu. E ali é um ponto turístico bem famoso, né, tem a igreja e a torre em si, se você tiver interesse, se eu não me engano, acho que pra entrar e subir na torre são 3 euros, e, enfim. E dali, a gente tinha realmente interesse de entrar em um lugar, que era a Livraria Lelo. Mas, gente, não rolou. Veja só. Aqui um exemplo de turismo cinematográfico. Aqui a Livraria Lelo, e essa livraria aparece em um dos filmes do Harry Potter. É muito lindo lá dentro, e a gente, claro, veio influenciado, assim como todo mundo aqui nessa fila. A fila tá muito grande, talvez a gente aborte missão por enquanto. Ó, a fila tá indo lá embaixo. Aqui o valor do ingresso é 5 euros, e é dedutível em livro. Então, se você comprar livro, vai ter esse desconto. Mas tá muita fila, missão não vai rolar. Mas nós não conseguimos entrar, tava uma fila, assim, gigantesca. Então, a gente resolveu continuar, deixando a vida nos levar, e fomos caminhando até chegar na Universidade do Porto. Aqui, ó, ali é a muvuca daquela fila da Livraria Lelo. Aqui, ó, ali é a Torre dos Clérigos. Aqui já a Universidade do Porto. E ali a Igreja do Carmo. Bem bonito por aqui. Tô gostando. Gente, é muito lindo isso aqui. Vamos entrar lá, pra ver por dentro. E nós entramos ali na Igreja dos Carmelitas. Gente, eu de novo fiquei impressionada. E o impacto foi muito maior do que quando eu entrei na Igreja dos Consagrados. A hora que eu entrei aqui, eu provavelmente fiz uma cara de surpresa. porque eu fiquei muito surpresa. Aqui, gente, nessa porta, é a Igreja do Carmo. E ela tá fechada, tem que fazer um tour, é um tour pago. E ali, logo ao lado, as fotos que eu mostrei pra vocês, agora nos stories, é a Igreja dos Carmelitas. Aqui é a Ordem do Carmo. Então são duas igrejas lado a lado, tá? Mas só pra deixar claro pra vocês, todas as fotos que eu mostrei são dali, e não daqui. E já tava aquele friozinho com aquela garoa, e eu pensei, por que não tomar um café pra dar uma esquentada, né? Paramos primeiro ali na Estação São Bento, e os azulejos da Estação São Bento são do século XX. E aqueles azulejos retratam o porto no período medieval. Enfim, fomos ali, vimos um pouquinho, e decidimos, então, ir embora pela Rua Santa Catarina pra passar pelo Majestic. De novo, estava uma fila, estava bem cheio, e convenhamos que o lugar ali também não é muito econômico, não é mesmo? E aí nós fomos embora, já pegando um pouquinho de chuva. E no terceiro dia, pra variar, nós acordamos tarde de novo, e não fomos até o porto, nós estávamos hospedados ali em Espinho, na Baía de Espinho, na praia Baía de Espinho, e nós fomos até lá dar uma olhadinha nas ondas, ver um pouquinho como estava, e vocês vão ver agora. Então é esse o vlog da viagem do porto, que eu esqueci de gravar, porque, enfim, né? Agora a gente está aqui, ó, na praia de Espinho, a gente ficou hospedado aqui em Espinho, no Airbnb, e agora já é o último dia, então a gente está indo embora. E é isso. Pé na estrada, talvez tenhamos alguma parada aí no meio. Eu mostro pra vocês. a gente pegar a estrada, voltar pra Lisboa, voltar pra Almada, pra gente poder devolver o carro, e continuar a semana que estava apenas começando. Mas, por que vir direto pra casa? Se a gente pode desviar o caminho e parar na praia de Nazaré? A praia de Nazaré tem as maiores ondas do mundo. Essa praia está famosa por conta dos campeonatos de surf, porque as ondas chegam até 30 metros de altura. e nós pensamos se a gente desse sorte e fosse lá ver uma onda gigante. Nós fomos, mas nós erramos o caminho e aí tivemos um atraso de uns 40 minutos e já era fim de tarde, então já estava escurecendo e nós chegamos pelo lado errado. Nós chegamos na praia sul e as ondas mais altas acontecem na praia norte. Não daria tempo antes de escurecer de a gente dar essa volta, então a gente ficou ali pela praia sul mesmo, observando e as ondas ainda não estavam tão grandes. Nós ficamos por ali vendo o pôr do sol e morrendo de frio. Se o bom dia foi lá sem espinho, o pôr do sol é aqui em Nazaré. Na volta pra Lisboa a gente fez um desvio pra parar aqui. Eu estou tremendo. E os meninos viram que a previsão das ondas aqui está de uns 10 metros, mas aqui chega a 30. Ui, está frio. Mesmo as ondas não estando tão grandes, tão gigantes, valeu muito a experiência e a gente já se propôs a voltar, inclusive está na época já das ondas gigantes. Nos propusemos a voltar até lá pra ter essa experiência de ondas gigantes, dessa vez do lado certo da praia. E é isso. Essa foi a nossa viagem ao porto. Uma viagem que nós não planejamos, ela aconteceu, foi vida leva eu e fomos levados e vivemos momentos felizes em amigos. Bom, pra não correr o risco de você ter que ver esses vídeos assim, meio sem pele em cabeça, de eu tentando resumir o que foi uma viagem que teria que ter sido um vlog super legal, me segue no Instagram, aí você acompanha tudo em tempo real e não fica assim nessa bagunça que eu estou aqui agora. E eu espero vocês no próximo vídeo. Então um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.